Walter da Silva, de 23 anos, e Gabriel Della Vedova, de 18, tiveram uma prisão preventiva decretada pela justiça. Eles são suspeitos de matar a jovem Kathleen Thaisi Begalke, de 26 anos, durante um assalto no mercado em que ela trabalhava. O crime aconteceu há pouco mais de uma semana. Em depoimento à polícia, Gabriel confessou que participou do assalto ao mercado na cidade de Benedito Novo. Disse ainda que, naquele dia, ele e o comparsa foram até o estabelecimento para praticar o assalto, mas que não tinham intenção de matar ninguém. E que o disparo que tirou a vida da funcionária teria sido acidental. Ele disse que tinha a arma engatilhada e tinha o dedo no gatilho, e que a arma caiu e ele, no afã de erguê-la, acabou por puxar o gatilho. Essa é a versão do indivíduo. Existe um viés que está sendo investigado, e que provavelmente é o mais correto, de que havia dívida de droga. Então, o piloto teria sido convidado a pilotar a motocicleta, em função da extrema habilidade dele em pilotar, enquanto o outro indivíduo fazia o assalto. E o valor que fosse engariado nesse roubo, serviria para pagar a dívida dele com drogas. A prisão dos dois suspeitos foi resultado de um trabalho de investigação que resultou com uma grande operação policial nas primeiras horas da manhã. Polícia e civil e militar foram para as ruas e realizaram o trabalho conjunto. Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos nas cidades de Benedito Novo e Blumenau. A arma utilizada no crime foi apreendida pela polícia em uma residência no bairro Itopavazinha, em Blumenau. Trata-se de uma espingarda calibre 28. Já a moto e as roupas utilizadas pela dupla no dia do latrocínio também foram apreendidas. Catherine era filha única e trabalhava como caixa no mercado há nove anos. Segundo a polícia, ela não reagiu ao assalto e morreu de forma covarde. E uma semana depois, a polícia dá uma resposta para a sociedade, prendendo os suspeitos do crime. Tanto é que o nome da operação foi Operação Resposta. Porque nós tínhamos necessidade de dar uma resposta ao que aconteceu. É uma jovem que teve sua vida ceifada de uma maneira gratuita, muito estúpida, por sinal. Porque tem gente que não quer trabalhar e quer angariar algum valor para quê? É para usar mais droga, para viver sem ter que trabalhar. Walter, morador de Benedito Novo, e Gabriel de Blumenau, vão responder pelo crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Se condenados, poderão pegar uma pena mínima de 20 anos de reclusão.